Assista agora ao quadro Resenha Retro, onde relembramos algumas entrevistas e matérias que já passaram por aqui. Pô, que doideira, hein? Nesses três anos de Nova Metrô, já passaram por aqui diversos artistas. Só o Ferrugem, fenômeno nacional, passou aqui pela Nova Metrô umas cinco vezes. É verdade. Eu tava assistindo agora aqui, ó, a primeira vez dele aqui com o Thier. Se liga aí, galera. Artistas, pagodeiros de todo o Brasil. Chegou em Porto Alegre e vem aqui pelo menos pra engraxar o sapato desse cara, hein? Porque ele tá botando dinheiro no bolso de muita gente, comida no prato de muita gente. Então vamos admitir isso, hein? Você chegar aqui achando que já tá estourado é porque ele fez o trabalho de baixa. Com essa cara dele ali, meu amor. E o melhor de tudo, hein? O melhor de tudo, 0800, de graça. Pois então, é, o sapato deve estar bem engraxado, né, Zé? Engraxadinho. Mas, é, o que mais teve nessa entrevista? Ele tem bastante curiosidade, né? Nessa entrevista aí ele falou dos 15 anos de carreira. Falou também do sucesso climatizar. Tava bem bacana essa entrevista. Então, tá no sangue, mano. Tá no sangue. É, eu acho que se o cara tiver o talento, que é o talento mesmo, o dom, a pessoa já nasce com aquele dom. Mas, se ela não souber, acho que aprimorar da forma correta, tipo, como foi pra gente? A gente precisou ir na rua, sacou? A gente não teve como a gente sair de casa pra ir pra rádio, porque não tinha ninguém pra postar. Então, precisei ralar bastante na rua. Depois de 15 anos, graças a Deus apareceu uma luz no meu caminho, que foi o Sérgio, que é o meu empresário, o Diegão, pessoal do escritório. Rebaraçou o meu trabalho de uma forma que, em um mês, a minha música já tava entre as mais tocadas, lá no Rio de Janeiro. E hoje a gente já tá na quinta música de trabalho. Começou pra climatizar lá? Climatizar. Música desse feio aqui do meu lado. Eu me lembro o dia do vídeo. Me lembro o Voyeur, Voyeur e Climatizar no mesmo dia. É, e ele aprendeu a cantar as duas músicas em 15 minutos. Eu vi ele com o celular na mão, pô. É. Em 15 minutos. Enquanto o rango ficava pronto, né? Isso, que não era um bom rango ainda. Não, era mais ou menos. Aí era mais ou menos. Era mais ou menos pra capir. Era mais ou menos pra capir. E nessa mesma época, o Thier falou sobre o primeiro disco dele que tava sendo gravado com o Prateado. E também contou que muita gente conhecia o lado compositor dele, mas ele já cantava na noite há muito tempo. Inclusive, conheceu o Ferrugem cantando na noite. Se liga aí. O que aconteceu com o meu disco foi o seguinte. Eu gravei 12 faixas. Eu fui convidado pelo Prateado pra fazer esse disco. Fiz esse disco. Foi uma surpresa muito boa na minha vida. Só que o meu lado compositor sempre fala muito alto, né? E acabaram gravando muitas músicas desse CD. Boa. Então, o que acontece? O disco ficou pronto, mas tinham muitas músicas que estavam tocando, né? No caso, já estavam tocando no raio. Sim, sim. Com outros artistas e com meus amigos. Dizer não pra amigo é complicado. Então, o que eu fiz? Eu voltei pro estúdio. Antes de voltar pro estúdio, eu voltei pro violão, né? Pra fazer outras músicas. Fiz mais seis músicas inéditas e gravei. Boa. Entendeu? Aí, por isso que demorou. Entendi. Mas a gente tá pronto. A gente tá esperando a capa segunda-feira chega. Ah, legal, cara. Eu sempre cantei na noite, né, cara? As pessoas falam muito do compositor e o compositor realmente ficou conhecido, né? Primeiro. Mas eu canto na noite há muito tempo. Não é uma coisa que a gente tá fazendo. Sim, sim. É, deu a entender isso. Deu a entender. É bom falar. São muitos anos cantando, né? A gente se conheceu assim também. Eu cantando, ele cantando, entendeu? Entendi. Então, aí o compositor andou, porque eu sou filho de compositor. A composição sempre foi uma coisa que eu já fazia, né? Fazia rap, né? Aquela coisa toda. Até conhecer o samba. Eu falei, olha... Fazia rap? É, não era assim. É isso aí, é. Entendeu? Aí eu comecei a fazer samba e aconteceu, né? Da minha carreira como cantor, da minha carreira como cantor, ficar em segundo plano, porque eu precisava disso. Sim. Eu acredito que na música você tem que ter um caminho. E o meu caminho foi como autor, então eu segui como autor, fiquei muito tempo no violão fazendo essas músicas que, graças a Deus, tocam por aí. Eu tava escutando do Arte Popular, eu fico, tá lá no CD, não tá? Eu fico que eles gravaram. Eu fico que eles gravaram. É, gravaram. Eu tava escutando o CD, só que um pouco tem lá uma do Tchê lá. Eles gravaram. E gravaram o Mo, né? Que era uma música do meu disco também. Mo, Porradão, Porradão. Porradão, Pedindo Biz gravou. Pedindo Biz e o... O Pedindo Biz gravou o Porradão depois de mim. E o nosso sentimento. O Pedindo Biz gravou depois do nosso sentimento ainda. Tu vê que coisa, cara. É, porque acontece muito isso com as minhas músicas, né? Os grupos... Não, eu falei, mas tá, o grupo gravou, mas eu quero gravar assim mesmo. Boa. Então a gente acaba deixando, eu cumpro a minha missão como autor. É que, na verdade, tu emplacou muita música em pouco tempo, né, velho? Foi, é. Foi em pouco tempo, mas não foi. Não, o Dio, quase de dois anos, três anos. É, foi. Eu fiz muita música. Eu tava oito meses sem fazer música agora, há pouco tempo. Eu fiz... Eu lembro que eu fiz, semana retrasada, três músicas. Aí eu fiz três músicas. Aí gravei uma, não posso dizer onde foi, né? Gravei no Sensação, no disco novo que tá vindo. Boa. Pô, tô muito feliz que foi um sonho. Gravei outras duas num outro artista que eu ainda não posso falar. Porque se eu vá lá... Sim, sim, sim. Não posso ainda furar o bloqueio, mas... Não pode. Depois eu te falo, você conta. Isso foi você que falou. Então, não vou falar agora que você vai contar, que eu sei que você acabou. Então, é, o lance da composição, ele continua fluindo. Eu, só que o lance de apostar no cantor, que tem dado certo, né? A gente tem bastante shows. As pessoas gostam, né? E isso tá me tirando um pouco da composição. Mas aí eu conto com meus parceiros, que é o Ferrugem, o BILSP, que é um parceiro constante. O Balbo, ele fala muito bem de Chico. É, ele é o meu parceiro assim, constante. Um outro parceiro constante é o P, o Prateado é um parceiro constante. O Picolé, Mauro Júnior, acho que... Eu vejo as fotos lá. No momento, agora é o Mauro Júnior mais constante. E o Dinei, que é um caso de amor e ódio, né? Que a gente, né? Eu costumo dizer que a música com o Dinei rola, né? Fica de mal um tempo. Mas é porque eu sou de um jeito, ele é de outro. Mas a amizade da gente é muito forte. Hoje eu cheguei no aeroporto pra vir pra cá e eu vi que ele tinha apostado na foto. Você tá aqui ainda? Ele já tá dentro do avião. E o Ferrugem é um cantor tão diferenciado que vocês vão ver agora ele cantando Paciência aqui na Nova Metrô e vão se arrepiar. Doeu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Quantas vezes sozinho seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Te esquecer Não sei Onde foi que eu errei? Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar Inclusive nessa entrevista a gente ficou sabendo também Que já rolava todo um movimento lá no Rio de Janeiro Onde Thier, Dinei, Ferrugem e o próprio Gilcinho participavam. Confere aí. E vi todo mundo, né, cara? Que começou ali naquele movimento do quiosque que foi o Dinei que criou. Me lembro desse aqui no quiosque. O Dinei criou um movimento ali que hoje tá fazendo o maior efeito nas nossas vidas. Primeiro foi o Dilcinho, né? Foi o primeiro a sair do que eu acho que ela, no caso, pra uma carreira como cantor. Aí a gente até achou que seria o Ferrugem primeiro. Que era uma fila que a gente tinha na nossa mente. Sim. Só que o Dilcinho foi primeiro, o Ferrugem segurou, né? Trabalhando como formiga, né? O Dilcinho foi, a gente ficou muito feliz. Lembro da comemoração que foi, né? Aquela nas nossas vidas. Aí depois o Ferrugem, né? Aí o Dilcinho não pude contribuir como compositor, mas no Ferrugem foi o Climatizar. Logo depois o Dinei, que o Vral, né? Também é uma música minha e do Ferrugem. Bom! Que poder fazer isso por ele também como autor, né? E a música também é dele. Mas poder fazer isso por mais um. E agora o Porradão, que é uma música minha. E do Tiago, que também é da firma, né? A gente costuma dizer que a gente tá sempre junto ali na mesma batalha. Então é isso mesmo. É isso aí. Esse foi o primeiro quadro do Resenha Retro. Relembrando a entrevista com o Ferrugem, tava bem legal, né, Maurício? Foi muito legal a gente relembrar. E lembrando, você que está aí assistindo, se você tem alguma sugestão de alguma entrevista que queira relembrar, envia aí nas nossas redes sociais e faça parte dessa resenha também. E aí E aí E aí E aí